Fala galera, fala rapaziada, mais um Teste Rádio no canal e hoje é com a PCX 2019, né Danilo? PCX 2019, vou mostrar a moto pra vocês, vou falar sobre ela e Danilo tem um recadinho pra falar aí pra você que é meu inscrito e mora aqui em Salvador, Bahia, peraí que eu vou passar o microfone pra ele. Fala meu povo, boa tarde, todos vocês que são inscritos do canal Wellington Nunes aí, fiquem cientes, moto no cartão de crédito agora é 36 vezes, 36 vezes no cartão de crédito, é isso mesmo, você tem um cartão de crédito, tem um semi-mit, você pode passar a moto até 36 e o juros tá assim ó, pequenininho, venham já conferir essa oportunidade. É isso aí galera, e uma coisa que eu quero falar, viu Danilo, pra você que quer fazer o consórcio de sua moto, procura Danilo aqui, Salvador, Bahia, Dois Leões, eu vou deixar o Instagram dele, fixado nos comentários, você que tem dúvida de entrada, porque me perguntaram, qual é o lance que dá pra moto sair logo? Pergunta a Danilo, ele é o homem aqui, financiamento, aprovação, todas as informações, galera, é ele que entende de entrada, quanto é que você tem que dar, das parcelas, tudo é ele, eu vou deixar aí, fixado nos comentários no Instagram dele, pra vocês terem um contato direto com ele, beleza? É isso aí Danilo, valeu pai! E agora galera, tá a moto aí, fiquem com o clipe, pra vocês verem o design da PCX 2019, em 3, 2, 1, vai! É isso aí galera, e uma coisa que eu não falei, você que mora aqui em Salvador, Bahia, vai comprar sua moto, e falar que é meio inscrito, na loja Dois Leões, Salvador, Bahia, vai ganhar um capacete, e vai ganhar desconto na moto, beleza? Fala que é meio inscrito, procura Danilo, aquele vendedor, repetindo, vou deixar o Instagram dele, fixado nos comentários, é que tem dúvida de entrada, de consórcio, pergunta a ele, que ele sabe mais que eu, beleza? Sobre essas coisas aí, então vamos aqui ó, da chave, vou começar aqui pelo travamento, ó, aqui é do, pra encaixar a chave lá, ó, vocês estão vendo aí ó, você fechou aqui, você não consegue, ninguém abre mais a moto, ó, não tem, não tem como ó, aí você joga pra cá, e abre, aqui já tem acesso, colocando a chave, tá na posição de trava, aqui vou tá travado, girando, pra cá, aí você pode abrir, deixa eu dar um toquezinho nessa bolinha aqui, aí você aperta, cadê, aberta aqui, abre, aqui onde bota a gasolina, pra fechar só é bater lá, pra cá, você dá um toque, pra cá ó, ó, aqui abre a gasolina, e aqui, apertando aqui, abre o banco, tá aí o banco galera, ó, o espaço que tem nela aí, pra fechar só é dar um toquezinho, já foi, e pra ligar a moto, joga pra cá ó, tá vendo? Já ligou a moto, beleza? E falando nisso, tem um carregador também, 12, 12 volts, carregador, ele tá aqui embaixo, ó lá ó, 12 volts, painel, aqui marca aqui na metade por hora, aqui as horas, aqui é o combustível, já tá na reserva, aqui é o total, apertando aqui, trip, você marca uma distância aí que você queira, e aqui você marca a média de quanto tá fazendo por litro, e essa moto galera, tem 3 versões, essa aqui que é de entrada, prata metálico, vou deixar a foto aí pra vocês verem, tem um azul metálico também, aí vem a PCX-DLX, que é branco perolizado, e a PCX-Sport, que é essa prata metálico aí, o que muda, design, e é um pouco mais caro, porque vem ABS na roda dianteira, beleza? Então deixa eu botar aqui, pai, a luva, que aqui já é, já é a minha marca, vamos sair com a moto, vou falar mais sobre ela, tá ligado? E o que eu não falei, que muda aqui galera, ó, a tonalidade ó, aperta os dois, piscou, aqui muda, direito muda, vai mudando, ali, como marca as horas que eu já falei, vai mudando, vai mudando, agora vem a cor, aperta mais uma vez, e aqui muda, vai mudando, ó, vou deixar no alto aí pra vocês verem, e aqui também dá um toque, mudou, aí você aperta de novo, aí muda aqui ó, esquerdo, aqui você vai ver ó, tá vendo lá, não vai tá muito pequeno, mas caralho por litro, você marca, pra ver quanto tá fazendo, tá ligado? Vamos lá sair com a moto agora, deixa eu voltar aqui, pronto. Câmbio, CVT, o que que isso quer dizer? É só acelerar e frear, eu não sei se eu falei pra vocês, aqui é o pisca-alerta, viu? Então, tem um idilistop, idilistop, como o pessoal aí gosta de chamar, que você, como é que funciona? Deixa eu, ó, o espaço tá curto ali, mas a gente vai assim mesmo, deixa eu sair aqui, idilistop, idilistop, como é que funciona? Quando você liga ele, deixa eu ligar aqui, vocês não vão tá dando pra ver aí, ó lá, pronto, tá aqui galera, ó, ele acendeu, já tá funcionando, depois de 3 segundos que ela tiver parada, ela desliga, pra voltar, você só acelerar que ela volta, deixa eu fechar aqui, que tá ventando demais, teve até um cliente que entrou lá e observou também, é, a mola galera dela, não é mais, é, pra frente não, ela tá mais na traseira, a mola, tá ligado? Tá, o sol bateu bem aqui, ó, então vamos lá, falar da moto, vamos começar, né, de cima pra baixo, capacidade, galera, do tanque dela, 8 litros, só a gasolina, não é flex, só a gasolina, 8 litros, motor, 150 cilindrada, que dá em torno aí de, na real de 149, 149,3, que dá aí, na real, de cilindrada, mas é arredonda pra 150, freio, esquerdo, aqui, ó, é o traseiro, e aqui é o dianteiro, ó, tem um toque, tá ligado, e eles topem, a gente vai testar também, se parar aí, é uma moto aí, ó, pra quem quer sair do carro, né, sair do trânsito, pra quem quer sair do ônibus também, então, eu já falei do, já falei, galera, da capacidade, já falei do motor, é arrefecido a líquido essa moto, beleza, é arrefecido a líquido, não é arrefecido a ar, o freio, galera, a dianteira é a disco, e atrás é tambor, mas tem aquele sistema, chamado de CBS, combi-brake, você aciona o traseiro, freia, é, cerca de, deixa eu passar aqui, freia cerca de 70% o traseiro, e 30% o dianteiro, que é o sistema CBS, vamos pegar um caminho diferente agora, o consumo, galera, dessa moto aí, tá em torno de, de 40, vai, tá fazendo aí 40 km por litro, ó, velho, como você mesmo espera, ó, é moto esperta, galera, moto esperta, não vamos usar muito, tem um pezinho de guidom aqui, ó, luxo, 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 o pezinho de guidom, ó, o peso dela, tá 100, 124 kg aí, o peso dela, beleza, 124 kg peso, moto leve, boa pra quem tá aí, pra quem vai iniciar no trânsito, é uma moto aí que o pessoal que anda de carro, gosta muito dessa moto, essa aqui é a versão de entrada, como eu falei, ela não vem ABS, mas nas outras duas versões, vem ABS, beleza, aí, ó, você não fica, galera, é, preso no trânsito, ó, ó, uma moto curta, ó, você passa em qualquer lugar com essa moto, vamos passar, ó, dá uma buzinadazinha, quer sair do trânsito, tá estressado, aí não vai jogar todo também, né, vamos pegar um trânsitozinho aí pra vocês verem, ó, vem, rapaz, o pessoal ficar na rua, aí é complicado, me ajudem, papai, aí, horário de pico, galera, você que quer sair aí, ó, do trânsito, ficar uma hora, duas horas, aí, tem seu carro, o pessoal também é que tá andando de ônibus, né, não é só pra quem tem carro, o pessoal que anda de ônibus, quer sair, aliás, eu vou fazer um vídeo, ensinando a andar aqui com a moto, o que é que vocês acham, deixa aí no comentário, vou fazer um vídeo ensinando, como é que anda nela, eu vou adiantar aqui pra o vídeo não ficar longo, quero falar dos pontos positivos, ponto negativo, vou começar por onde? Ponto negativo, vou começar pelos pontos negativos, antes de eu falar os pontos negativos e positivos, lembrando que, dois vídeos por semana, galera, eu tô postando, dois vídeos por semana, então se o YouTube não notificar vocês, olha na capa que tem o dia e a hora, o dia e a hora que eu tô postando o vídeo, quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, beleza? E deixa o like pra fortalecer, que assim, vai vir moto novas aí, eu acabei jogando, que vem moto nova, galera, vai vir outras motos aí, que vocês vão gostar de ver eu andando, vão gostar de ver eu falando sobre a moto, as duas motos que vai vir aí, que eu não vou falar agora, mas só é continuar acompanhando o canal, pronto, ponto, vou falar três pontos negativos, e três, e três pontos positivos, primeiro ponto negativo, né, primeiro ponto negativo, é a roda, galera, 14, roda 14, o que isso quer dizer? Não vá enfrentar a buraqueira, porque senão, é a instabilidade, galera, bate a instabilidade, eu vou andar de boa aqui, bate a instabilidade, por que? Fala isso de roda, porque se você entra em um buraco grande, você vai sentir a porcada, né, não é uma moto, para você estar andando em buraqueira, então, é um ponto negativo, mas, é, a característica da escuta, isso aí não muda, então, não se enfrenta a buraqueira com essa moto, segundo ponto negativo, galera, deixa eu jogar para cá, já está de tardezinha, segundo ponto negativo, freio tambor, freio tambor na traseira, é, só bateu aqui, eu não gosto de freio tambor, eu não gosto de freio tambor, né, mas, é como eu estou falando, se você for comprar, já vá sabendo, o que, o que compensa esse freio tambor, é o disco na frente, né, e, a questão do sistema de freio, então, ajuda galera, ajuda, se eu, sem saber usar o freio, você vai longe, saber usar o freio, a roda não vai travar, mas, é um ponto negativo, poderia botar disco também, poderia, fica uma questão, mas, também não é para encarecer muito a moto, o ABS, que eu estou falando também, não botaram, porque essa aqui é a versão de entrada, e o, e o último ponto negativo, negativo galera, é a questão de garupa, levar garupa, é, estão reclamando, não eu, mas a, a galera que anda com garupa, na, na PCC, está reclamando, porque, é por causa do banco, acaba tendo, um atrito, por causa da, da garupa, que pesa mais, mas, isso aí, nada que possa resolver, beleza, a questão da, a questão da suspensão, então, esse aí, é o, é o terceiro ponto negativo, que estão falando, esse eu não posso afirmar, porque, eu não tenho escuta, e também não estou, levando ninguém aqui na garupa, vamos para o ponto positivo, primeiro ponto positivo, moto, fácil de andar galera, fácil, fácil de andar, moto, econômica, moto econômica, você não vai gastar, rio de dinheiro, com gasolina, com essa moto, e o terceiro ponto positivo, já é na minha opinião, ou só está bem de encontro aqui, o terceiro ponto positivo, é que galera, a gente não precisa, a gente não precisa, lavar corrente, lubrificar corrente, é câmbio CVT, já não tem, você já não passa, por essa situação, na minha moto mesmo, eu tenho que, lavar, tirar corrente, lubrificar, mimelar todo, mas, é isso aí galera, esses são os pontos, negativos e positivos, que eu quis né, eu separei para vocês, para falar, fora isso, a moto, é top, 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 não tem moto perfeita, não tem moto perfeita, sempre vai haver, alguns pontinhos, para a gente falar, tá ligado, não existe moto perfeita, sempre a gente vai estar falando, alguns pontos, positivo, e negativo também, que a moto tem, mas, é uma moto boa galera, boa, boa, boa demais, vamos aqui, dar continuidade, você que não me segue, no meu Instagram, me segue lá, dessa moral, deixa eu desligar, não vou deixar o, adnistop ligado, vou pegar esse trânsito aqui, não vou encerrar o vídeo aqui não, então, para você que não me segue, no Instagram, me segue lá, dessa moral, vou postar foto, com a PCX, vai vir outras motos, como eu já falei, deixa lá também, qual é a moto, que você quer ver, eu fazer um teste de rádio, que eu vou correr atrás, para conseguir, beleza, então, me segue lá, vamos ver se passa, pela aqui, e passa, ó, não passa o que, você não fica preso não, papai, é PCX, é a escuta, é mais vendida do Brasil galera, na minha opinião, que eu disse, que eu ia falar, ia comparar um pouco, a SH, com a PCX, gostei do banco, viu, gostei do banco, pelo menos, pelo menos, para pilotar, é, para pilotar, em questão de, de frenagem, de assento, eu gostei, mais da PCX, a questão do banco, é mais confortável, esse foi o vídeo de hoje, deixa aí no comentário, alguma dúvida, que vocês ficaram, a sinaleira não fechou, para eu testar aqui, esse Andini Stop, então, deixa aí nos comentários, gostou do vídeo, me acompanha, que eu sempre estou postando, vídeo aí, dois vídeos por semana, repetindo de novo, dois vídeos por semana, por semana galera, então, é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima, vai lá no Me Segue, Me Segue, valeu, fui! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí